Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A receita de hoje é uma deliciosa farofa de maracujá. Pensem na farofa super deliciosa e suculenta. Pessoal, essa farofa é muito rápida e fácil de fazer. Façam que vocês vão se apaixonar pelo sabor dessa farofa. Então, vamos à receita. Na panela, eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga ou margarina, um fio de azeite, só para não queimar essa manteiga ou margarina, uma cebola média, picadinha, dois dentes de alho. Meus dentes de alho eram grandes. A primeira vez que eu fiz essa farofa, pessoal, eu pensei que não vai dar certo e não vai ficar com um sabor muito legal. Eu me surpreendi com o sabor dessa farofa. Então, pessoal, se vocês fizerem, depois me digam aí o que acharam, porque fica muito, muito boa. Agora eu vou deixar essa cebola e esse alho dar uma leve dourada. Não é para queimar o alho e a cebola, é só para dourar levemente. A cebola já está levemente dourada. Vou adicionar duas polpas de maracujá, pessoal. Dois maracujás grandes. Eu gosto de dar essa tostada na cebola antes e no alho, para que ela não fique crua na farofa. Agora vou adicionar mais duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Bem cheias, ó. E deixar esse maracujá reduzir, cozinhar com a cebola e com o alho, por mais ou menos uns 10 minutos. Maracujá reduziu bastante, pessoal. Olha como ele fica. Muda também a coloração dele. Nós agora vamos temperar. Aqui eu tenho uma colher de chá de sal, bem rasa. Pimenta do reino a gosto. Cheiro verde a gosto. Eu estou usando cebolinha e coentro. Eu gosto do gosto mais forte do coentro. Vou colocando agora aos poucos farinha de mandioca. Eu vou colocando e vou mexendo. Vou colocando aos poucos e mexendo para ver, para observar o quanto de farinha vai. Isso aqui tem que ser no olhômetro. Tem gente que gosta de mais sequinha, tem gente que gosta de farofa mais úmida. Misturar bem. Só sobe um cheiro maravilhoso dessa farofa. Sério mesmo. E agora é só deixar essa farinha dar uma leve tostada, pessoal. Eu vou ficar aqui uns 5 minutinhos. Pessoal, uma dica super importante. Caso o seu maracujá, ele seja um maracujá azedo, quando você for adicionar os seus maracujás no fogo, você adiciona uma colher de sopa de açúcar. Isso vai tirar grande parte da acidez dele na sua farofa. O meu maracujá, eram dois maracujás grandes, daqueles bem docinhos. Então, não precisei de açúcar, mas caso o seu maracujá seja azedo, uma colher de sopa de açúcar. E está pronta essa farofa maravilhosa e super crocante de maracujá. Vai bem com frango, com carne de porco, carne. Façam. Essa farofa é maravilhosa. Vou desligar. E está prontinha a nossa farofa de maracujá. Eu espero do coração que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.